... que terminou com uma mulher e dois homens esfaqueados em Itamaracá. Os dois homens esfaqueados, eles já receberam alta e falaram a versão deles pela primeira vez com exclusividade. Coloque aí a sonora, a entrevista. Ela chegou com um monte de ignorância, ele também junto com ela. Depois ele entrou dentro da casa, ela ficou com a ignorância dela, pegou o filho dela, deu ao outro filho dela mais novo e ficou querendo bater no meu companheiro. O que é que eles falaram na hora que eles encontraram você? Isso não é certo, palavras, palavrões e coisas do tipo. Aí chegaram com a ignorância, ele disse que ia resolver isso, foi na casa dele, veio com um facão e uma faca. Aí, quando ela viu que ele estava com arma branca na mão, ela quis se engrandecer mais ainda, para cima do meu companheiro. E aí que aconteceu toda a briga. E na hora que eles começaram o xingamento e tudo, vocês tentaram amenizar a situação? A gente estava tentando amenizar desde o início, porque até na hora que ela falou assim, eu disse para ela, quando a gente morrer, a gente não vai levar isso, para que a situação ignore essa toda. E ela mesmo fica ignorando essa dela. Quando eles chegaram com a faca, vocês tentaram sair logo, pediram para parar com a violência, como é que foi? A gente pediu para parar com a violência, que não precisava daquilo, porque eu olhei para a cara dele e disse, não precisa nem disso, para que isso? E ela veio dizer que ele só veio dar tapa de facão com a folha da faca, porque se alguém puxa uma faca para uma pessoa, é para matar. E ele não estava com uma só, ele estava com duas. E aí, quando ele chegou com a faca, vocês pediram para parar, ele ignorou e foi para cima? Foi. Quando a mulher dele foi para cima do meu companheiro, eu fui separar eles dois, aí ele veio dando a faca no meu companheiro. Ou seja, quando ele, na verdade, foi tentar perfurar o seu companheiro, e acabou também pegando você quando você tentou impedir? Acho que foi sim. E assim, na hora, depois que você foi esfaqueado, você ainda foi espancado? Foi. Ele chamou ainda um bocado do pessoal de homem, aí disse que foi esfaqueado, e o pessoal veio para cima de mim, me bater. E aí, lógico, você na tentativa de proteger seu companheiro, de se proteger, você acabou também, em um determinado momento, conseguindo tomar uma faca? Foi. Eu peguei uma faca dele também e danei nele, porque do mesmo jeito que eu fui esfaqueado, ele também poderia ter sido, né? Estava se defendendo, né? Era uma defesa, né? Era uma defesa o que estava acontecendo, né? Você colocou, inclusive, a mão para evitar, né? Sim. E quando eu fui pegar aquele, eu fui dando a faca em mim, eu peguei a faca, segurei ela, mas não deu ainda, cortou minha mão. Depois eu consegui pegar a faca dele de novo e dando a faca dele também. E aí você agora vai ter que passar dois meses aqui acamado, né? Uma situação complicada, não pode trabalhar, não pode nada. Não, tem que ficar de repouso em casa. Como é que você espera? Não levantar direito. A mobilidade está bem comprometida por um tempo. Muito, muito. E assim, o que é que você espera agora? A polícia, claro, está dando início à investigação. O que é que você espera do que seja feito pela polícia? Justiça. Eu quero justiça e quero que eles vejam qual foi a verdade dessa história toda. Porque a gente sai por errado por uma coisa que a gente não fez. Isso é desumano. E aí assim, a gente pode entender, inclusive, que essa tragédia poderia ter sido, inclusive, muito maior. Muito maior. Em relação a, até para a gente poder finalizar, o trauma está muito grande, né? Tá. Tá, um canto que a gente ia para passear e agora aconteceu uma cena naquela, foi horrível. Horrível mesmo. Horrível mesmo.